Na Suíça, um homem armado matou três pessoas e feriu outras duas. O tiroteio ocorreu esta quarta-feira, ao início da noite, na localidade de Dailon, no sul do país. O atirador, com cerca de 30 anos, estaria alcoolizado quando pegou numa espingarda automática e disparou indiscriminadamente na rua até ser neutralizado pela polícia.